Mostrar para vocês aqui uma coisa simples, mas que ajuda na hora de avaliar e de escolher um ônibus que esteja mais original. É lógico que é só um itemzinho, uma coisa básica e que também pode ser até modificado e não é certeza de que isso realmente seja eficaz. Mas é um indício e uma boa dica. Vamos supor, o ônibus mais velho, que é o 2007, está aqui na grada dianteira, a plaqueta da Marco Polo. Você vem aqui no pátio e eu costumo dizer que os carros, os veículos, quando eles são bons, eles são por inteiro. Eles não são bons em partes. Mas uma empresa, uma frota, quando ela é bem cuidada, ela é como um todo, desde os pneus até o teto. Olha lá, você vê pneus bons, pneus bons, veículo todo original. 2008, então está aí a estrelinha da Mercedes, você vê aqui o para-brisa também é original, nunca foi trocado. Ou seja, você deduz que é um veículo que nunca foi batido, por exemplo. Vamos ver esse, mesma coisa. Está aí a estrelinha da Mercedes. Aqui está o para-brisa com o número do chassi, já bem apagadinho, mas está aí. Aqui é a mesma coisa. Então você vê que eu, por exemplo, sigo muito esses critérios. Aqui também. Para-brisa original. O para-brisa original é sempre coincidente. Quando a grade está original com a estrela, o para-brisa também acompanha. Então é isso. Só uma dica aí de técnica para avaliação. Valeu! Obviamente, pessoal, isso aqui é somente um critério, um item aí de inúmeros outros que compõem uma análise, uma avaliação mais criteriosa de qualidade e de originalidade. Se a gente for passar isso aqui, iria meses, né? Mas, na medida do possível, vou soltando essas dicas que são mais básicas, mais simples e que elas já ajudam para vocês escolherem o usado aí, a compra do seu ônibus usado. Obviamente, eu quero que vocês comprem o meu, mas, se de tudo isso não acontecer, que pelo menos vocês tenham essas diquinhas aí, essas artimanhas para estar escolhendo. Parece que é algo simples, mas o fato desse emblema estar ali na frente e já reflete, assim, às vezes não só a originalidade, mas aí você vai ver que a frente está mais alinhada. Para-choque está alinhado, encaixe de borracha, tudo isso. Ou mesmo o veículo que tenha passado por uma manutenção, o fato do emblema estar ali, da empresa ter mantido ele ali, já caracteriza capricho. Porque, eventualmente, mesmo que a estrela esteja ali, pode ter sido substituída, colocada, ou passado por uma manutenção na frente, um veículo que tenha sido batido. Mas o fato da equipe ter mantido aquele emblema já denota capricho. Então, se você ver um veículo que não tem aquele emblema ali, você vai ver que vai faltar outras coisas no veículo. Vai faltar, sei lá, no painel de instrumentos, vai faltar em toda a estrutura do veículo, na mecânica, e acaba refletindo até mesmo na documentação. Então, isso sempre dá certo. Raramente, um critério de capricho não reflete em outros setores de uma empresa ou de uma manutenção de uma frota. Entendeu? Mas é isso aí, vamos soltando algumas outras aí mais para frente. Valeu!